Salve, muito boa noite, uma semana cheia e já afunilando, a Brasília está se esvaziando já, o Congresso Nacional vai entrar em recesso parlamentar e também o Supremo Tribunal Federal. Olha, a última novidade por aqui é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, numa consulta do grupo do presidente Jair Bolsonaro, sobre colher assinaturas eletronicamente. O interessante é que o Tribunal Superior Eleitoral diz que isto é possível, mas que o tribunal não está aparelhado para conferir estas assinaturas eletrônicas. A assinatura pode desde que tenha o certificado. Este certificado digital é muito difícil, custa dinheiro, 2,5% da população que tem o certificado, ou seja, não vai funcionar e será uma coleta de assinaturas nos moldes tradicionais, através de um papel com o número do título, ou seja, vai complicar um pouco, mas é possível sim criar esse partido novo do presidente, que me lembra um pouco o Aliança Renovadora Nacional e Aliança pelo País. E também os projetos, ficaram para depois, o Congresso não votou, projetos importantes, a reforma tributária e também a prisão depois da condenação em segunda instância. Você sabe, aqui no Frente a Frente nós falamos de política, política cuida da sua vida, define a sua casa, a educação do seu filho e o seu futuro. Hoje, aqui nessa conversa com o Frente a Frente, o senador, governador, reitor da UNB, a Universidade Federal daqui de Brasília, o professor Cristóvão Buarque. Professor, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que dou boa noite para você, boa noite para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. Pois é, e aqui tradicionalmente, nessa mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotemburg, não está hoje porque está numa missão especial nos Estados Unidos e vai trazer novidades aqui para a Rede Vida de Televisão. Senador Cristóvão Buarque, o senhor sempre cuidou muito da atividade política, o senhor sempre foi um político daqueles que analisa a política de uma maneira muito mais ampla. O que está acontecendo hoje na vida política do país? Parece que alguém virou a chave, não é? É, tem um lado Brasil e tem um lado mundo. O que aconteceu é que o modelo que regia o chamado desenvolvimento, desenvolvimento, a civilização, se esgotou. O Estado, que é quem mantinha tudo isso, não tem mais condições. O meio ambiente, que a gente saía destruindo florestas para produzir, não cabe mais. A sociedade, que se concentrava a renda para poder vender mais carros, não dá mais para deixar o quadro que está aí de pobreza. Então, nós fomos quebrando a sustentabilidade daquele modelo. Agora precisa de outro. E aí tem dois problemas. Não tem uma filosofia que traga um novo modelo. Por exemplo, todos nós queremos barrar o aquecimento global. Mas poucos querem parar de usar carro, de usar combustível fóssil. E não tem um projeto ainda como crescer sem destruir o meio ambiente. Não tem como aumentar a aposentadoria dos velhos sem tirar dos jovens. Ou de alguém. Como é que vai fazer? Então, nós temos essa crise de uma filosofia. E não temos um estadista que convença a população quem vai pagar o preço. Então, nem tem um propósito novo e nem tem um líder que nos leve na caminhada. Isso leva à situação no mundo. No Brasil, é mais grave ainda. No Brasil é porque muitos de nós, eu me incluo, eu chamo nós, os democratas progressistas, oferecíamos uma alternativa. Primeiro a democracia em si. Mas depois era mudar o país. Ficamos 26 anos no poder e não deixamos um Brasil satisfatório. Acho até que deixamos melhor do que era. Basta dizer que conseguimos a estabilidade monetária no tempo do Itamar, do Fernando Henrique e mantido pelo Lula. A Dilma que deixou cair isso e o Temer recuperou. Então, tirando a inflação e tirando Bolsa Família, que ajuda a população mais pobre, o que é que nós deixamos? Deixamos uma recessão, desemprego, a desigualdade igual, apesar da ajuda aos pobres. Deixamos a educação igual. Basta ver o que está saindo esses dias sobre o PISA, essa avaliação mundial. Nós não melhoramos a educação. Nós aumentamos o número de universitários. Nós vamos detalhar cada um desse ponto, mas pegando aqui uma fala do senhor, o Yuval Harari, ele dá 21 conselhos, 21 lições para o século XXI, e ele cita, por exemplo, que as narrativas eram de o mundo fascista, que foi derrotada essa versão, comunismo e capitalista. Venceu a ideia capitalista, venceu. E a democracia, com a promessa, a narrativa de que todos se dariam bem, um Eldorado ali na frente, se houvesse democracia e capitalismo. Acabou o capitalismo concentrador, com dificuldades, e o Chile é a última palavra em matéria disso, mas a convicção de que o capitalismo e a democracia, essa combinação, tem muitas falhas, tem dificuldades, mas é a menos imperfeita, ou a mais praticável do momento. É esse? O senhor acha que o raio-x é mais ou menos assim? Primeiro o raio-x de porque estamos assim. Então, nós, os democratas progressistas, não demos uma resposta satisfatória, ainda mais saímos com fama de corrupção. Essa é a verdade. Foi um grande entender. Um carimbo difícil de ser removido, não é, Senador? Difícil. E os outros não têm propostas, basta ver o governo que está aí, não tem proposta. Agora, a sua pergunta última. O que eu venho defendendo, e já faz muitos anos, é que na economia, daqui para frente, nós temos que despolitizá-la. A economia hoje é uma questão técnica. Fala um professor da economia que durante muito tempo acreditou que era possível induzir o desenvolvimento com o Estado, gastando mais. Não dá certo. A ideia de 50 anos em 5, que nós todos admiramos de Juscelino, é uma das causas de tudo isso. Não se cresce 50 anos em 5, sem destruir o ambiente, sem desorganizar as finanças, sem concentrar renda. Então, a economia tem lógica própria. Mas já tem uma escola pregando o contrário, que o Estado tem que gastar e tem que... Não vai funcionar, a não ser que diga, vamos deixar que vem a inflação. Não dá por causa da globalização. Olha, hoje, você não pode aumentar o imposto, porque o empresário vai embora. Você não pode nem aumentar muito o salário, por lei, porque o empresário deixa de investir. Você tem regras internacionais que não estão escritas, mas a mobilidade das coisas não permite. Então, o que é que eu defendo? A economia vai ter que seguir normas técnicas. Qual foi um dos erros que eu coloco nesse novo livro que eu chamo Por que Falhamos? Um dos erros é acreditar que a gente podia fazer justiça social sem necessidade de economia eficiente. É impossível. Existem muitas economias eficientes que não são justas, mas não há justiça social com a economia ineficiente. Então, deixar uma economia eficiente. E aí tem que seguir regras... A China seria um exemplo disso? A China pode ser, mas a gente tem um problema político, eu vou dizer, uma saída política que a gente não vai fazer aqui, que é o Partido Único, que é uma nação que tem um sentimento coletivo, não tem um individualismo brasileiro, ocidental, a China, as pessoas se sentem parte do clã, da família, da nação inteira, depois é que é indivíduo. Esse sentimento de pertencimento é muito importante. Esse sentimento não tem, então vai ter que ser outra coisa. Mas do ponto de vista do que eu falar, você tem o exemplo da China. A economia tem que respeitar. Agora, o que eu insisto para ter uma sociedade melhor? Não basta esperar que a economia eficiente distribua a sua renda. Os economistas, durante décadas, diziam, se o bolo crescer, ele se distribui. Não. O que eu defendo é, dentro dos limites do que é possível, usar esse dinheiro para fazer com que ninguém fique abaixo de um piso social. se é preciso com bolsas-famílias. Bolsas-famílias, ali. Ninguém fica acima de um teto ecológico. Não é a renda. É a quantidade de cavalos no carro, por exemplo. Ou carro, combustível fóssil, não permitir. Aqui dentro, uma desigualdade que muitos de nós, socialistas, achavam que não devia haver. Não é possível a igualdade plena, porque aí fere a liberdade, e, além de não ser possível, não é justo. Eu não vejo nenhuma regra moral para dizer, todo mundo tem que ter um carro e todo mundo tem que ter um carro grande. Agora, o que todo mundo tem é o essencial. O que ninguém pode ter é o que destrói a natureza. Aqui dentro tem uma desigualdade. Agora, nós temos que construir uma escada para que as pessoas possam subir essa escada conforme o talento, a dedicação e a vocação. Porque tem gente que não vai querer chegar, mais em cima. Essa escada exige que duas coisas sejam iguais para todos. Educação e saúde. Ninguém morre antes do dia por falta de dinheiro. Ninguém deixar de realizar o seu potencial, seja intelectual, seja de atleta, porque não tem dinheiro para se educar. Se a gente garante educação e saúde igual para todos, o resto vem. eu não tenho dúvida. E segurança, né? E se não tiver dinheiro para fazer isso? Não tem como, né? Se não tiver dinheiro, a gente adia a realização. O tempo permite. Dinheiro tem, desde que você não queira fazer rápido. Eu defendo quem precisa de 30 anos para fazer um Brasil em que educação e saúde sejam exatamente iguais para todos. como tantos países já fizeram. Filho de pobre estuda na mesma escola que filho de rico no Canadá, capitalista, ou nos países escandinavos, tudo capitalista. Então, a economia é capitalista. Agora, educação e saúde pública não é necessariamente estatal. Pode até ter um sujeito que ponha, uma empresa, sujeito, desculpe, porque se põe uma escola que não merece ser chamado de sujeito, uma figura, uma pessoa que quer pôr uma escola. Mas essa escola tem um dono, é gerida por uma pessoa, mas ela tem que ser pública, no sentido de que ninguém paga a mensalidade, é o Estado que vai pagar e ele segue as regras. Como, aliás, a gente faz com o sistema de transporte público. O transporte público é feito por empresas privadas de ônibus, mas é uma concessão. Ele é dono do ônibus, mas ele não define a tarifa, ele não escolhe quem entra no ônibus, ele tem que seguir regras do trânsito. Eu defendo que saúde e educação tem que ser uma concessão. Senador, como é que o senhor se definiria hoje? O senhor é um socialista, comunista, liberal? Comunista, eu não digo, porque exige você pensar o método político autoritário. socialista, pode dizer que eu sou socialista, mas eu quero uma economia capitalista durante muitas décadas. Um dia, a humanidade vai inventar uma outra economia, que não seja com propriedade privada dos meios de produção, sem necessidade de lucro, e sem alguém ganhar salário e outro ganhar lucro. Um dia. Mas vai demorar muito. eu me defino como quem vai respeitar regras do capitalismo. Vou até mais longe do capitalismo no mundo global. Eu respeito isso. Mas, educação e saúde tem que ser igual para todos. Isso, nos países escandinavos, chama-se social, democracia. Aqui, podia chamar como quiser. Eu prefiro me definir como um educacionista. É uma situação meio complicada, porque hoje se é bolsonarista ou comunista, confundiu um pouco a cabeça das pessoas com relação... Confundiu, porque os que são chamados de comunistas não são comunistas. Aí eu vou dizer até pelo lado negativo e positivo. Não são, porque são democratas. Eu não vejo Lula com a cabeça de comunista do ponto de vista de autoritarismo. Eu sempre acho que o Lula é fruto de um meio capitalista. Ele é um sindicalista capitalista. Se não existiu capitalismo, não tem sindicato. E o PT não é um partido socialista e não tem nenhum no Brasil hoje que a gente possa dizer socialista. Para mim, hoje, o grave é que nós estamos com dois extremistas conservadores. Eu não vejo uma proposta radical do PT. Eu vejo extremistas nos meios, mas conservadores no meio. Você já viu algum petista chegar aqui e dizer que defende que a educação seja uma concessão pública? Eu acho que aí tem um radicalismo. O que é que nós erramos, entre outras coisas? Não aumentamos o grau de saneamento, que é ponto fundamental da saúde. Não melhoramos a educação de base. Nós aumentamos o número de estudantes universitários. Mas isso seria consequência e não o primeiro passo. mas é a visão do PT, a visão do Lula. Por quê? Porque como é um partido sindicalista, não trabalha a educação, trabalha o sindicato dos professores, o sindicato dos servidores. Mas não é educação. A educação é muito mais do que o professor. O professor é a mais importante da educação, mas não é a única. Tem professor que não está preocupado com a educação porque só quer o seu salário. Então é preciso ter um salário bom, mas é preciso fazer o que é necessário. Então eu não vejo hoje ninguém nesse país que se possa ser dito esse é um socialista. Capitalista sim. Eu próprio posso ser chamado de capitalista porque na economia eu não tenho outra proposta diferente do capitalismo. Eu só respeito quem é contra uma coisa quando tem alternativa. Coloca outra no lugar. Eu não tenho alternativa hoje para uma economia que não seja privada na propriedade dos meios de produção. Não tenha lucro. Não tenho. Então na economia eu sou capitalista. Na educação eu defendo total liberdade que o comunismo não defende. Tutela a escola. Eu defendo a liberdade plena de cada escola. De cada escola. Mas com uma carreira nacional do professor. Com qualificações nacionais para edificação para merenda escolar. Por isso eu defendo a federalização da educação. E no meu manuzinho que fiquei no ministério tentei. Em 29 cidades começamos a tentar fazer com que a educação fosse federal. Cidade de 10 mil habitantes porque eu não tinha dinheiro para mais do que isso. Pois é. Olha, dizem que a maior invenção da humanidade, do homo sapiens, foi exatamente a empresa. que é uma abstração. Tudo é uma abstração. Só existe porque todos acreditam. E a empresa que não existe, tanto é assim que se houver uma sentença extinguida na empresa, ela deixa de existir. Então, na prática, ela não existe. Mas ela tem carro, tem coisas que existem. É uma grande armação do sapiens para o desenvolvimento. Nós vamos agora em um intervalo de dois minutos e já voltamos aqui com o professor Cristóvão Buarque no Frente a Frente diretamente daqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília. Um pouquinho só. Tchau, tchau.